Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado, Tremors. Fique atento aos spoilers. O filme começa com nossos dois heróis, Valentin Inval, M.C.K. e Aru Bassett, que estão trabalhando no deserto. No caminho de volta para a cidade, eles fazem um pequeno desvio para conhecer a nova garota da cidade, Rhonda Lebeck, uma estudante de pós-graduação que realiza testes de sismologia na área. Ela pergunta a Val Yara se alguém está perfurando ou detonando porque ela percebe alguns sinais geológicos estranhos por aqui. Eles dizem a ela que vão perguntar aos habitantes locais e avisam mais tarde. Val Yara são trabalhadores manuais que vivem em uma pequena cidade chamada Perfeccion, Nevada, um assentamento isolado no alto deserto a leste das montanhas de Sierra Nevada. Eles conversam com alguns dos outros residentes normas em geral antes de partirem para o próximo trabalho. De volta ao deserto, Rhonda está trabalhando duro para monitorar seu equipamento quando uma criatura misteriosa sob o deserto começa a segui-la enquanto ela faz as malas para partir. Depois de fazer mais alguns trabalhos sujos e chatos, Val Yara finalmente partem para Bix, a cidade mais próxima para o novo capítulo de sua vida. Ao saírem, eles descobrem o cadáver de Edgar Dens, um colega residente, que está sentado no alto de uma torre elétrica, ainda segurando as travessas da torre e seu rifle. Eles trouxeram o corpo do pobre homem para o médico local Jim Wallace. O médico da cidade determina que Edgar morreu de desidratação, aparentemente por ter medo de descer de alguma coisa. Mais tarde naquele dia, um pastor chamado Fred está cuidando de sua fazenda, apenas para perceber que suas ovelhas começam a ficar horrorizadas por alguma força invisível. O manequim é arrastado para o chão, confundindo o homem mais velho. Quando Fred vira as costas, uma criatura invisível mata ele e seu rebanho de ovelhas. Na saída de Perfection, Val Yara descobrem que a fazenda está uma bagunça. Eles ligam para Fred, mas nenhuma resposta é ouvida. Quando os dois veem o chapéu de Fred no chão, eles o pegam e encontram sua cabeça decepada. Eles acreditam que um assassino em série está à solta. Os amigos imediatamente voltam à cidade para avisar os residentes. No caminho, dois trabalhadores da construção civil ignoram o aviso de Val Yara. Os dois trabalhadores não acreditam e continuam trabalhando na estrada. No momento em que um dos trabalhadores está usando um cinzel na calçada. Ele é atacado por algo embaixo. O fio envolve a perna do trabalhador e o arrasta. O outro trabalhador vem salvar seu amigo, mas é tarde demais. Eles são mortos pela mesma criatura, causando um deslizamento de rochas. Naquela noite, o doutor Wallace e sua esposa estão fazendo as malas para a viagem a Bixby. Durante a conversa, há um súbito apagão. Wallace pega uma lanterna para verificar o gerador, mas por algum motivo desconhecido ela desaparece. Nesse momento, o gerador salta do chão e cai bem na frente dos dois. O Wallace é então arrastado para o subsolo e a esposa faz o possível, mas não consegue puxar o marido para cima. Ela entra rapidamente no carro e fecha a porta antes de ser atacada pela gigantesca criatura. Tendo a certeza de que o perigo acabou, em um instante, todo o carro é engolido pelo chão. Val Yara tentam encontrar ajuda após avisar os residentes, mas descobrem que as linhas telefônicas estão mortas. Eles voltam para a estrada, apenas para descobrir que o ataque anterior aos dois trabalhadores causou um deslizamento de rochas, bloqueando a única estrada fora da cidade. Fora de vista, uma criatura parecida com uma cobra se enrola no eixo traseiro do caminhão. É então dilacerado quando Val pisa no acelerador e vai embora. É descoberto pelos moradores chocados da cidade quando eles retornam. Após alguma discussão do grupo de moradores da loja, é decidido que Val e Arla devem buscar ajuda e pedir cavalos emprestados para cavalgar até Bixby. Cada um deles recebe uma arma para tomar como precaução. No caminho, eles passam pela casa do doutor para ver como ele e sua esposa estão, mas eles não estão em lugar nenhum. Eles ouvem música e ficam chocados ao descobrir o doutor Wallace e o veículo enterrado de sua esposa perto de seu trailer. Enquanto eles cavalgam, um enorme monstro semelhante a um verme escavador repentinamente rompe do solo, revelando que a criatura semelhante a uma cobra é uma das muitas línguas com tentáculos do verme. Jogados de seus cavalos, os homens aterrorizados correm para salvar suas vidas com um monstro em sua perseguição. A perseguição termina quando a criatura se choca contra a parede de concreto de um aqueduto, morrendo com o impacto. Ronda Lebeck, uma estudante de pós-graduação que conduz testes de sismologia na área, entra em cena. Ela deduz de leituras anteriores que esta não era a única criatura e diz aos homens que existem outros três vermes na área. Outro dos vermes monstruosos aparece e ronda. Val e Arla se refugiam em uma grande pilha de pedras meio enterradas no presos nas rochas pela criatura que espreita nas proximidades. Eles passam a noite lá. Ao nascer do sol na manhã seguinte, eles descobrem que as criaturas caçam suas presas detectando vibrações sísmicas no solo. O trio então encontra alguns postes descartados e os usa para saltar com vara de pedra em pedra. Para chegar ao caminhão de ronda que está estacionado a alguma distância, eles atravessam e a criatura ataca o carro, mas eles escapam por pouco. Depois que os três voltam para a cidade, eles se encontram com todos os outros no armazém geral, quando de repente todos os três vermes restantes aparecem e atacam a cidade. O pequeno grupo é separado enquanto fogem para se esconder onde podem. O grupo principal da loja ouve um som do lado de fora e vê que é a jovem Mindy. Ela não percebe a presença das criaturas na cidade, e o som de seu pula-pula quicando na estrada atrai uma delas até ela. Val corre e a salva bem a tempo. Em pânico para se esconder, Val sobe no teto de sua caminhonete enquanto ronda corre e cai. Suas pernas ficam emaranhadas no arame farpado de uma cerca quebrada enquanto outra das criaturas se move para atacá-la. Val pega uma arma do caminhão e corre para ajudá-la. Ele enterra uma picareta nas costas da criatura que consegue atordoá-lo o suficiente para que ele ajude ronda a escapar. Dentro do armazém geral, atraídos pelo som da velha geladeira roncando, os vermes atacam novamente matam o dono Walterchan, obrigando todos a se abrigarem e se esconderem nos vários telhados da cidade. Enquanto isso, o casal sobrevivente Bart e Ritter Gomer voltou para casa e entrou em contato com o armazém geral por rádio. Em seu porão, eles têm um arsenal de armas e o barulho de uma de suas máquinas atrai as criaturas em sua direção. Um deles rompe a parede do porão e ataca o casal. Depois de uma batalha tensa, eles finalmente conseguem matá-lo usando uma arma de elefante muito grande e poderosa. Val então os avisa por rádio que ainda há mais duas criaturas com que se preocupar, então Bert e Ritter levam um esconderijo de armas e suprimentos para o telhado. Na cidade, os dois vermes restantes começam a atacar as fundações do prédio. Eles derrubam um trailer em que Nestor está, permitindo que o arrastem para baixo e o devorem. Percebendo que eles devem deixar a cidade, Val diz a Bert para vir resgatar todos em seu caminhão, mas a criatura parece estar um passo à frente e destruir o caminhão antes que eles tenham a chance de sair. Deixado sem outras opções, Al sugere que eles usem sua carregadeira de lagarta de 30 toneladas com um semi-reboque preso na parte traseira que eles podem arrastar atrás deles. O único problema é que está muito longe, então Al, Ronda e Miguel precisam distrair os monstros enquanto Val corre para o carregador. Val está quase lá quando a distração falha e as criaturas se concentram no som dos passos de Val. Ele para no momento em que ambas as criaturas irrompem do chão terrivelmente perto de onde ele está. Para distrair as criaturas, Ronda quebra um cano d'água e o som da água caindo os afasta dele. Val alcança o carregador de trilhos e conecta o trailer com sucesso e comemora enquanto caminha lentamente pela cidade coletando o resto dos sobreviventes, antes de ir buscar Bert e Ritter. O casal apaixonado por armas tem estado ocupado fazendo bombas caseiras para ajudar na fuga pelo deserto. Com todos a bordos seguros, eles se dirigem para uma cordilheira próxima, onde estarão a salvo das criaturas. Seu plano de fuga está indo bem quando o grupo avista as criaturas fazendo algo estranho à distância. Do nada, o carregador cai em uma armadilha criada pelos vermes que desativa o carregador de esteira. Usando o som de uma de suas bombas caseiras para afastar brevemente as criaturas, os sobreviventes fogem para algumas pedras próximas por segurança. Agora presos nas pedras, o grupo começa a lutar entre si e começa a perder a esperança de escapar. Então o ar tem a ideia de enganar os vermes para engolir uma das bombas caseiras de Bart. A estratégia mata um verme, explodindo suas entranhas no ar e tentando a mesma coisa no último verme restante. No entanto, o último não é tão facilmente enganado e cospe a bomba caseira de volta para os sobreviventes, forçando-os a se dispersar quando a explosão começa e destrói todas as bombas restantes, exceto uma em uma tentativa desesperada final de sobreviver. Val atrai o último verme para persegui-lo até a beira de um penhasco. Ele então joga e explode a bomba restante atrás dele, assustando o verme e fazendo-o atacar pela face do penhasco, onde ele cai para a morte nas rochas abaixo. O grupo retorna à cidade e chama as autoridades para iniciar uma investigação, enquanto ela encoraja Val a buscar um relacionamento amoroso com Honda. Val a interrompe quando ela está saindo e os dois se abraçam enquanto os créditos rolam.